Fala aí, tudo bom amados e amados, meu nome é Carlos Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, galera. E hoje estamos aqui para reagir a K-Pop pela primeira vez e estaremos aqui reagindo a nova música do N-Mix. E o nome dela é Young Dong Stupid, acho que é isso. Por que me disseram que essa música tem um negocinho diferente? Essa é a primeira vez que eu estou reagindo a K-Pop no canal, só para avisar, vai ser a primeira vez. Se vocês quiserem gostar desse vídeo, eu vou reagir mais vezes a outras músicas de K-Pop, a músicas que vocês estiverem colocando aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou estar fazendo o vídeo reagindo e das minhas considerações. Me disseram que essa música é muito legalzinha e o refrão dela é viciante. Aí eu fiquei... Tá bom, né? Ok. Já a Julia mandou aqui nos comentários de um dos meus vídeos hoje, gente, para me reagir. Aí eu fiquei... O que tem de novo na música? Eu não quis pesquisar ainda porque eu queria ter a reação, pegar a reação mesmo na hora da música. Se eu achar ruim, não sei. Vou falar também. Se eu achar legal, se eu achar top, vou falar também. Seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todos os vídeos, pessoal. Rumo a 400 inscritos, não está longe. Não está longe de 400 inscritos. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, não custa nada. Não vai te custar nada, nem 10 reais do seu bolso. E já compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes, galerinha. Então eu já estou animado porque eu quero ver o que que essa música tem de diferente das outras músicas de NMIX. Acho que a última que eu ouvi dela foi DICE. Muito bom, inclusive. Então eu espero que essa aqui seja boa também. Let's go, let's go, let's go. Já estou com a música aqui, então só bora começar. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. NMIX, tu não fez isso, NMIX. Tu fez isso, na verdade. Que estética? Que lindo, velho. Esse clipe está bonito. Nossa, o refrão realmente é muito bom. Eu ia passar para o refrão depois, só pode ir. É. Nossa. Vocal. Ela vive como sempre, linda. Ela vive como sempre, linda. Nossa, que filme. Que top esse clipe. Esse clipe é muito lindo. O vocal da Didi. Vocal da Didi. Eu não faço? Eu não faço. Isso é muito bom. Eu não faço. Eu não faço. Eu não faço. NMIX, tu fez isso NMIX JP sempre inovando Considerações finais Eu gostei da música Tá escuro Não tá mais Eu gostei, eu gostei da estética Gostei do ritmo, achei interessante Principalmente O refrão, que é os dois dedinhos Onde estão, onde estão, aqui estão Ou se você quiser adaptar, meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Cara, incrível Nossa Eu fiquei sem reação Porque é muito lindo, é muito bonito É muito bonito Parece uma estética de videogame Como eu disse, também lembra até Fuse Do Twice Perfeito É isso, é isso, acabou, perfeito Diz aqui embaixo nos comentários o que você Achou da música ouvindo ela Se vocês tiverem alguma ideia de vídeos Pra eu estar reagindo aqui no canal É só deixar aqui embaixo nos comentários Desse vídeo Obrigado por ter assistido Fique com Deus E tchau pessoal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri